Simpatia para arranjar um amor? 5, 4, 3, 2, 1... E aí, gente! Meu nome é Jean Charles e eu sou o dono desse canal. Pra começar, você vai no supermercado e compre sal grosso, sabonete de rosas, mel de abelha, velas brancas. Aí você vai fazer o seguinte, o sal grosso você vai temperar o seu churrasco. O sabonete você vai tomar um bom banho, o mel vai na sua granola e as velas você vai usar quando faltar luz aí no seu bairro. Isso mesmo! Você acha mesmo que eu ia te passar um feitiço pra você ter alguém? Assista até o final! Não pense que um feitiço vai resolver o seu problema ou te trazer felicidade. Não, não se engane! Não perca tempo com bobagens. Vá direto ao assunto. A simpatia para o amor é outra e eu vou te dizer agora. Você se torna uma pessoa simpática para o amor quando tem autoestima. Quando se conhece, se encara, se ama, se aceita, se respeita. Você se torna uma pessoa simpática para o amor quando você faz a sua vida incrível, apaixonante. Quando você não perde tempo com besteiras, mas busca crescimento pessoal e preenche a sua vida com coisas úteis, divertidas, interessantes. Você precisa ser simpático com a vida, consigo mesmo, gostar de tudo que há em você. Mudar o padrão de pensamentos viciados de não dar certo, de ser infeliz. Mudar o que não gosta em você e sempre estar em movimento de aperfeiçoamento pessoal. A vida não para nunca. Aí você vai prestar atenção em algo muito importante para um bom relacionamento. Para ser atraente e ser alguém que as pessoas queiram ficar ao lado. Você vai prestar atenção às sensações que são predominantes em você e automaticamente às sensações que você causa no outro. Você é uma pessoa cheia de problemas para contar, cheia de murmurações, gosta de intriguinhas ou tem sentimentos de vítima. Ou você é uma pessoa curiosa, divertida, leve, amorosa, respeitosa e tudo aquilo que gostamos. Você tem personalidade ou se molda completamente ao outro? Você cria e joga lixo mental e energético nos outros? Busque sempre resolver as suas questões internas. A vida de cada pessoa já é cheia de desafios. Quando alguém procura estar ao lado de alguém, ela quer relaxar, se divertir, se distrair, conversar coisas interessantes, crescer. Claro, todos nós temos as nossas limitações e nem sempre somos perfeitos. Mas as boas sensações precisam superar todo o resto. Claro também que numa relação sempre temos momentos não tão legais, que um dá força para o outro e tudo mais. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do vício em sensações ruins e de dividir isso com quem está ao lado. A vida pode ser qualquer coisa que a gente focar. Tudo que você foca se expande. As nossas escolhas são muito importantes para tudo que a gente atrai para nós, inclusive as relações. Não busque simpatias ou qualquer atalho para melhorar a sua vida. Busque a simpatia em você. Porque simpatia a gente não faz, a gente é. É ser leve, ser livre. Tudo que você precisa está em você. E a partir de você, tudo à sua volta se constrói de acordo. Um abraço meu. Então se inscreva nesse canal, deixe o seu like aí. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Um abraço e até o próximo vídeo. O sal grosso você vai temperar o seu churrasco. Seu churrasco. Preencha a sua vida com coisas úteis, divertidas. Vai chover agora? Você é uma pessoa cheia de problemas para contar? Você é uma... Som. Teste som. Alô, som, teste. Qualquer atalho para melhorar... Para melhor... Para melhor... Para... Atalho para melhor... Para melhor... Oh, meu Deus. Olha só o tripé. Olha que tripé interessante. É, foi o que deu para fazer hoje. E eu gravando aqui, olha o que eu encontro. O Hudson e a Natália fazendo aniversário de namoro.